Olá pessoal, tudo bem? A minha história foi assim, eu entrei na UFRJ para fazer Física em 2003, terminei em quatro anos e meio, porque eu fiz uma matéria no último período, porque o professor me reprovou por meio ponto, eu tive um semestre miraculoso em que eu puxei cinco matérias teóricas, uma delas com osmologia, eu fui o único que ficou em DP e o professor fez uma prova super difícil, eu passei, eu tenho orgulho de, na prova de Eletromag 2, a mais difícil que todos os colegas falaram, eu fui no que tirei nota azul, tirei sete, todos eles foram para a DP, eu estou falando DP porque é um nome que hoje em dia o pessoal chama, mas antigamente era a prova final que a gente chamava, entendeu? Eu terminei a graduação com três artigos qualizar em revistas renomadas que Maxwell publicou, Einstein publicou, vários cientistas famosos publicaram, agradeço muito ao meu orientador, Stephen Walborn, que confiou em mim, eu tinha tentado outros professores, mas infelizmente na universidade é difícil você achar gente humana como foi o meu orientador, e era na área de ótica quântica experimental. Na física o pessoal fala mal dos experimentais, mas assim, eu tinha que me virar metade do meu tempo no laboratório e metade do meu tempo fora. Eu aprendi que método científico é simplesmente uma formalidade que você tem que colocar nos papers da vida, mas na verdade em laboratório é tentativa e erro que a gente acaba fazendo mesmo. Aprendi que laboratório organizado e limpinho quer dizer que não trabalha. Se você trabalha, as coisas estão bagunçadas mesmo. Claro que é bom você tirar um dia no mês para organizar as coisas, mas quando você está trabalhando, a sua escrivania está bagunçada. Se você trabalha todo dia, vai estar assim, entendeu? Eu passei no mestrado e fui jubilado, porque eu não consegui as notas B que tinha que tirar e aí num semestre eu tirei dois C e nesse C eu repeti essa matéria no semestre seguinte para tentar salvar os índices. E o professor não concordou com isso. ele pegou minha prova, riscou a questão que valia para eu tirar B, falou que eu não fiz do jeito dele, mesmo dando certo na resposta. Um outro professor em outro lugar falou que eu colei, mas na verdade eu usei método de aproximação por limites, que é uma técnica de física teórica. Ele queria que eu resolvesse o potencial químico dos fótons, que é zero. Eu botei um 1.000 e tem dia zero para resolver a integral, ele não aceitou. Aí eu fiquei em depressão depois que eu fiquei jubilado, uns dois anos, mas mesmo assim nessa depressão eu dei aula na FRJ duas vezes na minha vida. Lá em Xerém, eu fui lá em Macaé, eu fui o primeiro professor de física de Macaé, pagando do meu bolso a passagem. E depois eu dei aula em Xerém, que vocês podem ver os vídeos no meu canal. Acho que o Diego e o Silva Lemelli. Entendeu? Depois disso eu, em 2011, prestei a prova para a Unipós Rio e passei em primeiro lugar. Foi a prova mais difícil da Unipós Rio. Eu tirei seis e a média da galera foi três. E aí com isso eu conheci uns professores lá que me convidaram a utilizar a minha nota e passar para o doutorado direto. Eu tinha feito para mestrado e aí depois eu passei, reutilizei e passei para o doutorado direto. Só que aí eu não consegui bolsa e ficou muito difícil trabalhar e estudar. E não tinha apoio dos professores, porque como eu já tinha sido jubilado na física, eles não respeitam quem foi jubilado. E aí ninguém queria me orientar. Passou o tempo e aí foi uma confusão. Teve um professor que pegou a minha carteirinha da instituição sem minha autorização e eu não pude mais entrar. Aí eu me desliguei. Eu fiz um escarcel e me desliguei do doutorado. Aí hoje em dia eu só dou aula particular de física e matemática, porque é o que eu gosto de fazer. Entendeu? Tchau.